Música Nos Estados Unidos, esse modelo de educação em que as crianças têm aulas em casa, tem mais de 2 milhões de adeptos. Veja os detalhes na reportagem de Leandra Felipe. Giovanna chegou aos Estados Unidos quando era um bebê de colo. Aos 12 anos saiu da escola tradicional para continuar os estudos no modelo do homeschool, como é chamada escola domiciliar no país. Os pais de Giovanna seguiram a tendência de vários americanos, que optaram por assumir a responsabilidade da educação dos filhos em casa. Agora, aos 19 anos, já terminou o ensino médio. Eu gostei do homeschool porque é muito no seu tempo, sabe? Você consegue começar na hora que você quiser, terminar na hora que você quiser. Os Estados Unidos têm cerca de 58 milhões de crianças em idade escolar. Mais de 4% delas estão inseridas no universo da educação em casa. Pelo menos 2 milhões e 500 mil crianças não frequentam escolas. O movimento pela educação domiciliar nos Estados Unidos começou na década de 70. O pedagogo John Holt defendeu a educação em casa, dirigida pelos pais, quando lançou o livro Ensine os Seus. Nesta entrevista do começo dos anos 80, Holt defende o modelo, sobretudo nos primeiros anos de vida da criança. Quem defende o formato diz que na educação em domicílio, a criança recebe um tratamento diferenciado, que respeita características individuais. A proximidade na relação familiar também é estimulada, já que na maioria das vezes, os pais são responsáveis pelas aulas. No médio e longo prazos, crianças que recebem educação em casa têm melhores resultados em exames acadêmicos e notas para passar no vestibular. Além disso, o ambiente pode ser mais controlado pelos pais, protegido da influência de violência, drogas, abusos, racismo e bullying. A brasileira Fernanda Varnock ensina os filhos em casa há quatro anos. Para ela, o modelo é flexível e se ajusta às necessidades da família. Eu gosto muito de passar e conviver com as minhas crianças, de poder ser a pessoa que está ensinando, que está educando, e conviver com eles e aprender e explorar o mundo junto com eles. Educação domiciliar, ou homeschooling em inglês. O debate existe há quase três décadas no Brasil. De um lado, há quem defenda que os pais têm o direito de escolher a forma como vão educar os filhos. Do outro, especialistas estão preocupados com as consequências pedagógicas de se manter um aluno fora de sala de aula. Vamos começar, então, falando um pouco sobre essa modalidade de ensino. Hoje em dia, aqui no nosso país, no Brasil, ela é permitida, não é permitida? E ela ganhou uma nova roupagem, uma nova força agora com a pandemia, né? Sim, ela ganhou uma nova força no sentido em que as aulas passaram por uma necessidade, por uma demanda momentânea a serem, de fato, dadas pelas famílias ou com o aval e com a responsabilidade das famílias. E ele seria uma prioridade, você como educadora, considerando também os outros problemas educacionais que a gente enfrenta aqui no nosso país, esse tema é uma prioridade de discussão? Este tema não é prioridade de educação, de discussão, exatamente porque nós temos muitos outros problemas que demandam recursos e investimentos, não só do ponto de vista do dinheiro, mas do ponto de vista dos olhares, de fato, de técnicos, ou seja, para uma educação que, primeiro, ela tem muitas variações dentro do país todo, porque o país é da sua extensão continental e sofre exatamente por causa dessas mazelas sociais, econômicas até que nós temos no Brasil e as escolas, as pesquisas apontam e as pesquisas mostram exatamente a nossa condição de escolas, muitas vezes não tem nem condições, de fato, de manter os alunos estudando. Luciane, um dos pontos de quem defende o ensino domiciliar, as pessoas dizem que o seguinte, que os pais têm o direito de educar os filhos da forma como querem dentro de casa, por isso, essa seria a melhor modalidade. E também que, assim, eles estariam defendendo os próprios filhos dos professores que levam para a sala de aula ideologias. O que você diz sobre esse ponto com a gente? Então, esses pais, quando dizem que eu tenho o direito de educar, esse direito é bom na medida em que ele não fere o dever de dar ao seu filho a melhor educação. E a melhor educação não é o que ele acha que é, mas é o que, de fato, existe de melhor em termos já construídos, em termos já comprovados para a eficácia de uma educação. E está comprovado por inúmeras pesquisas, aliás, há muito tempo já na psicologia e na educação, que uma melhor educação é aquela que os alunos, as crianças e adolescentes, têm contato com outras crianças e adolescentes que são diferentes, ou a diversidade faz bem para cada uma dessas crianças. Eu sempre falei que quando eu discuti a questão da política na escola, às vezes ela não é dita, ela é aplicada, e aí é sutil demais para a criança perceber. E hoje em dia a gente tem visto muitos vídeos, né, que alguém gravou dentro das escolas, vendo que tipo de ensinamento que estão passando, então isso preocupa, né? Você se preocupa com relação à sua filha? Tipo, daqui uns aninhos, como que vai estar esse mundo, né? Eu sou mais radical ainda, na verdade, porque eu dei 10 anos de aula em escola pública e particular, então selecionei história, geografia e ensino religioso. Conheço escola pública de bairro de elite, conheço escola pública de periferia, escola particular de grande porte, pequeno porte, trabalhei em vários setores já, conheço as universidades. E eu cheguei num ponto do radicalismo, depois dos anos que eu tenho de experiência, que a minha filha simplesmente não vai para a escola. Só que eu sei que isso é uma condição de muito privilégio. Não é toda mãe que tem condição. Ela está com que idade? Agora ela só tem um ano e cinco meses. Mas quem vai alfabetizá-la seremos eu. Aliás, não só essa filha, mas todos que eu pretendo ter. Nós vamos alfabetizá-la. Existe um método chamado homeschooling, que não é legalizado no Brasil, então o pai que pratica tem que enfrentar a lei, conselho tutelar, tribunal de justiça, dependendo do nível vai ter que enfrentar, de repente, um STF no futuro. Quem fala sobre falta de socialização em casa esquece qual é o contexto da socialização escolar. Pesquisas revelam que mais de 90% das crianças já viram ou sofreram violência física na escola. A escola, além de ser lugar de violência física, é lugar de violência psicológica, inclusive de abuso sexual. Aí as pessoas dizem, ah, mas se as crianças não forem para a escola, como é que vai ser identificado o abuso cometido pelos pais? O pai que pratica abuso é o pai que não quer aquela criança, que quer se livrar dela. Nenhum pai homeschooler, olha que coisa, como é fácil vencer esse argumento pela linha da lógica. O pai que agride seu filho é aquele para quem o filho é um estorvo ou um objeto. Esse é justamente aquele pai que quer mandar o filho para a escola o máximo de tempo possível, pois ele não gosta desse filho, certo? O filho para ele é um estorvo, não é? Ele não tem afeto por esse filho. Ele abusa, ele estupra, ele agride. Agora, você dizer que o pai e a mãe que fazem todo o sacrifício de comprar um material, de reformar a casa, de gastar horas do seu dia para alfabetizar, para educar uma criança, são pais agressivos, isso não tem respaldo literário, não existem pesquisas mostrando isso. Em contrapartida, as crianças na escola sofrem bullying, elas recebem oferta de drogas, elas sofrem violência física, além disso, violência psicológica. A literatura, se tem uma coisa, uma única coisa, em que a esquerda e a direita concordam, é que a escola pública é ruim. É impressionante. A direita fala que a escola pública é ruim, a esquerda fala que a escola pública é ruim, só que quando existe uma audiência ou um debate para discutir alternativas, como, por exemplo, a instalação da educação domiciliar, a esquerda é contra. Então, é um argumento bem estranho. Olha, eles falam, os professores não são capacitados, o salário do professor é ruim, o professor está desmotivado, as escolas estão caindo aos pedaços, não tem quadro, livro didático é ruim, não tem material, é péssima educação, péssima formação dos professores, mas você tem que botar seu filho lá. É isso que a esquerda diz, certo? Então, talvez essa não seja a realidade de algumas pessoas que estão nos assistindo aqui que botam seus filhos em boas escolas particulares. Mas eu conheço a realidade da escola pública tão a fundo que eu, Ana, não vou mandar meu filho para lá. Eu não vou mandar. Então, assim, se você não tem alternativa, eu não estou te julgando. Se eu não tivesse alternativa, na falta de alternativas, eu também mandaria. Então, são dois processos diferenciados. Nos Estados Unidos é muito difundido isso, mas no Brasil ainda está se engatinhando e tem alguns lugares que... O pessoal não sabe como funciona nos Estados Unidos, cara. Entendeu? Porque você fala homeschooling, o cara acha que é assim, não, mas você vai chegar e vai dar aula de... Vai ser o professor de tudo. Exato. Você vai ser o professor que vai ensinar descobrimento do Brasil, Revolução Francesa, porque não é assim, né, cara? É uma outra coisa. Você tem um tutor verificado. E outra coisa, a criança, ela vai para a escola. Lá nos Estados Unidos, o homeschooling, ela vai em determinados momentos para a escola. São vários tipos diferentes de homeschooling. Bastante, porque a questão central, quando se pensa em ensino domiciliar, é que ele deveria ser uma alternativa última na impossibilidade de frequência à escola. Como acontece com pessoas que participam de famílias sicenses ou de famílias ciganas, que a legislação garante que ela possa ser educada com a comunidade familiar, dado que há uma mobilidade contínua e isso prejudicaria a frequência à escola. Mas isso na ausência da escolarização. Ora, se a gente supusesse, Ana Paula, que a escola serve só para aprender um conteúdo, se diria, bom, então a educação em casa pode ajudar muito. Mas uma das partes da educação escolar é o aprendizado de conteúdos. No conjunto, ela é uma experiência de convivência, de possibilidade de, inclusive, colocar-se junto a outras pessoas. Talvez você e o Vila se lembrem, e eu também, um dos locais que nós mais aprendemos na vida foi no intervalo, no recreio, na merenda, onde você aprendia uma série de coisas que até hoje são inesquecíveis. E, nesse sentido, vários países admitem, de modo regulado, mas outros países que são muito fortes na área de educação, como a Alemanha, como a Holanda, como a Coreia do Sul, vedam esse movimento. Por isso, sem desprezar que o tema pode, sim, ser trazido à tona, primeiro, ele não é prioritário, segundo, ele traz uma série de transtornos. Por último, dentro deles, acho que a escola é também uma rede de proteção social. Tchau!